boa tarde meus amores tudo bem com vocês gente fala uma coisa pra vocês né mesmo as ilô tão longe né tá lá miami pra lá nem que tinha lá né recebeu a filha dela tá toda feliz nem que a camila foi visitar ela tudo né essa amante não tem jeito não essa amante bruaca né é e eles que quiser tá aprontando né amante lá mas o zé tá botando foto né no youtube tirando foto rindo né tudo que é isso só se for o palhaço besta que vai acreditar que eles estão rindo daquele jeito aquilo é tudo pra implicar né é tudo pra poder ficar fazendo cara no youtube né agora ela é dizem eu não sei né eu sei qual que é a posição dessa amante não porque ela faz o que quer e o zé não fala nada isso aí é que tá complicado né porque o zezé mesmo depois de ter feito toda burrada que ele fez ele não defende as ilô parece que eu tenho medo dessa bruaca amante né eu acho que ele tem medo dela porque não tem condição uma coisa dessa gente não tem condição a mulher não tá fazendo mal pra ele nem não tá nem deixou toda de bandeja pra eles aí não deu trabalho né pra separar né tá lá vivendo a vida dela essa bruaca ainda fica falando mal da zilu eu não entendo porque que o Zezé não fala nada não defende a zilu que é a mãe dos filhos dele é a mãe dos filhos dele não dá um pingo de respeito porque nem para os filhos ele tem respeito né porque a amante fala mal dos filhos fala mal da ex e ele parece que tem medo dela não sei porque que esses homens tem medo de amante né e todos que vai arrumar a amante eles ficam mansinho cabresto né eu nem sei porque que eles ficam desse jeito porque se fosse com a esposa ah você tá falando que eu tenho mulher na rua se eu tenho mulher na rua não pra parar com isso não inventa não é agora quando é esposa né que larga a esposa joga a esposa fora a amante bruaca ela começa a mandar o pau na ex né na mãe dos filhos dele né que ela não tá tendo capacidade de arrumar fi nem pra isso tá prestando porque tão ruim que ela é pro arca deixa zilu em paz bruaca bruaca deixa tudo em paz hoje mas que coisa mais feia né se você estivesse feliz realmente vocês não ficavam aí é criticando e rindo a zilu não é porque vocês vão tão feliz vocês não tem nada para ser feliz né então assume logo assume que vocês estão separados só põe a cara e mostra fala que tá separados para de ficar com graça zilu não quer saber de zezé mas não pode ficar tranquila ela tem quem ama ela é bem amada né ela já tá com essa pessoa bastante tempo uma pessoa que respeita os filhos dela uma pessoa que respeita zilu né que ama ela né e do que é um cara né que é fica arruma mulher arruma outra arruma mulher arruma outra ninguém merece esse tipo de homem não a mãe tá pensando que não foi trocada por ninguém nesse tempo tudo você tá doida já passou assim nas casas da das primas junto com ela ela não tava vendo e ele passou nas casas das primas o negócio quando nasce pronto não precisa modificar nada nem pra mais nem pra menos ele já vem daquele jeito e pronto gente